Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de AutoCAD 2015 Planta Humanizada. Na videoaula de hoje nós vamos estudar, vamos iniciar o estudo da inserção de blocos no desenho. Porém, como se trata de um curso básico, nós não vamos ver a parte de edição, de modificação de blocos. Nós vamos apenas aprender a inserir e no curso intermediário ou no curso avançado nós vamos aprender a editar e a modificar blocos. Mas o que seria um bloco? Para quem já fez o meu curso básico do AutoCAD 2007 já sabe o que é bloco ou quem já trabalha com AutoCAD na área. Mas para quem não sabe, vamos analisar a planta que é o objeto final desse curso de planta humanizada. Os blocos seriam, por exemplo, linhas, arcos, polilines, juntos em um único objeto que você conseguiria mover, que você consegue movimentar ou copiar de uma única vez, ok? Porque eles são um objeto único. Então, por exemplo, vamos ver aqui, geralmente faz parte do mobiliário, ok? Do mobiliário e peças também de uma planta baixa, por exemplo. Então, observe aqui a cama. Olha só, se eu clicar, observe que eu selecionei a cama inteira. Por quê? Porque ele é um bloco, ela é um arquivo externo. Ela foi feita em um outro arquivo e eu inseri dentro do meu projeto. A partir do momento que eu insiro dentro do meu arquivo, dentro do meu projeto, esse bloco passa a fazer parte integrante, ok? Do projeto. Vamos lá, então. Por exemplo, se eu copiar esse arquivo e levar para um outro computador, eu não perco essa cama, tá? Essa cama, ela faz parte do meu projeto. Então, vamos lá. Por exemplo, olha, se eu quiser apagar a cama, clico aqui em cima, ó, e aperto a tecla dela dela, ela sumiu inteira. Se eu der o, olha, ela volta, tá ok? Por exemplo, para copiar CO, entre, nós já aprendemos esse comando. Vou copiar, por exemplo, esse computador aqui, esse laptop, ele está aqui. Então, o que que acontece? Pode ver que são várias linhas, ó, teclinha por teclinha aqui de um laptop. Então, na hora que eu clico, ele seleciona inteiro, eu consigo fazer o que eu quiser com esse objeto aqui. Porém, se eu explodir, o comando é que explode, olha só, cliquei em cima, o que que aconteceu? Separou a hachura, vou apagar, por exemplo, a hachura, olha só, e agora eu tenho o que? Eu tenho linha por linha, tá ok? Ó, por exemplo, aqui eu tenho a poliline, ó, consigo apagar elemento por elemento do desenho e ainda eu posso explodir novamente, porque agora que eu tenho a poliline com retângulo, olha, explodir, olha, e vou separando o meu desenho, tá ok? O melhor é sempre trabalhar com blocos, quando for trabalhar com planta humanizada, com layout, nunca explodir, por quê? Porque senão o seu desenho vai ficar muito lento, porque o AutoCAD fica lendo linha por linha, e quando é o bloco, o AutoCAD entende mais rapidamente o desenho, ok? Falando assim de uma forma que fique mais claro a vantagem de utilizar o bloco, os blocos. Então, você já baixou no início do curso uma pasta com todos os blocos dos arquivos. O que tem de diferente na porta em relação aos demais blocos desse apartamento? Essa porta, ela é um bloco dinâmico. O que que acontece? É um bloco inteligente. Por quê? Porque antes, lá na década de 90, até o ano 2000, não sei exatamente quando que surgiu, quando que os blocos dinâmicos surgiram no AutoCAD, tá? Eu não tenho essa informação. Nós trabalhávamos, por exemplo, para cada tamanho de porta, nós fazíamos um bloco diferente, por exemplo. Para a porta de 90 era um bloco, para a porta de 80 era outro bloco, para a porta de 70 era outro bloco. Então, nós tínhamos vários blocos. Hoje, eu até comecei a, na verdade, foi ontem que eu comecei a aprender a trabalhar com blocos dinâmicos e vi realmente que eu perdi muito tempo no AutoCAD trabalhando de outra forma. Nós criamos um único bloco para a porta e conseguimos modificá-lo conforme as necessidades do desenho. Então, se você não conhece o bloco dinâmico ainda, você vai ficar um pouquinho surpreso como eu fiquei também o tempo que eu perdi. Em relação ao curso básico versão 2007, quando eu ainda não utilizava o bloco dinâmico. Então, vamos ver na prática como que funciona esse bloco dinâmico. Olha só, estou aqui, tá ok? E vou, por exemplo, inserir aqui um bloco, olha só, de uma porta para esse vão aqui. Vamos ver quanto tem esse vão? Então, olha só, o vão tem ponto 90, porém, a nossa porta aqui, ela vai ser de 82, de 82 por 2,10, que seria o tamanho da folha da porta, a folha que fecha e abre, tá? A porta realmente, que seria o que nós chamamos também de vão luz. Então, nós vamos inserir aqui um bloco de uma porta de 82. Nós vamos utilizar um único bloco que é a porta dinâmica. Vamos lá, então. Para inserir um desenho, é importante que você esteja sempre aqui com o layer das esquadrias. Se você for inserir, por exemplo, o imobiliário, você vai usar o layer do imobiliário. Então, aqui, como nós temos dois layers diferentes para a esquadria, você pode deixar aqui, tanto o arco esquadria 01, como o arco esquadria 02, ok? Como corrente. E o comando em 7, ele está aqui, olha, dentro aqui da nossa guia em 7, está, basta você clicar aqui e aqui em mais opções, ok? Mas, pela tecla de atalho, vai mais interessado. Então, você vai digitar aqui i e vai dar enter. Vai abrir essa caixa aqui de diálogos do comando em 7, ok? Então, você vai entrar aqui em browse para procurar os seus blocos, os blocos que nós vamos inserir no desenho. Então, vamos lá. Aqui no meu já está entrando diretamente dentro da pasta que contém todos os blocos que eu passei para vocês no início do curso. Então, olha só. Então, aqui está o armário, aqui nós temos a cuba, a cama do casal, pode ver. Olha, já está tudo aqui e você deve ter aí todos esses arquivos, ok? São todos blocos comuns, mas a nossa porta está aqui, olha. A nossa porta é uma porta dinâmica, pode ver que ela não tem tamanhos diferentes, é um único bloco. Então, insere. Clica em Open. Aqui é importante deixar a rotação ligada, ok? Olha, um cotete. Por quê? Porque a porta, o bloco foi feito numa única posição e você clicando aqui, você tem a possibilidade de rotacioná-la conforme ela deve ficar, conforme a posição dela. Agora, olha só aqui. Se você clicar aqui em explode, essa porta, ela virá explodida, virá em camadas, linha por linha, né? Tudo separado. Nós não queremos isso, ok? Então, aqui você pode deixar aqui um escape sem marcar, que nós não vamos mexer com escala. e a unidades aqui sempre em milímetros, ok? Porque os nossos blocos foram feitos todos em milímetros. Então, vamos lá agora inserir estes blocos aqui. Então, você pode clicar em OK. E agora pode ver que já veio amarrada, olha só, a nossa porta no ponto de inserção. Está vendo? Olha, ela já está amarrada aí no ponto de inserção, que é exatamente esse canto. Então, deixa eu inserir aqui, olha, sempre no ponto da parte interna, ok? Da parede. Então, clica aqui nesse ponto na hora que aparecer o endpoint. Agora, como nós utilizamos, marcamos aquela opção de rotacionar, olha, pode ver que eu consigo rotacionar essa porta aqui. Mas o que que está faltando? Eu não posso rotacionar em qualquer local. Então, tem que apertar a tecla F8, olha, para que ela fique amarrada no eixo X e Y, ok? Prontinho, está aqui a nossa porta. Porém, você pode ver que ela está o quê? Ela está menor que o vão. Então, vamos entender esse bloco? Para isso, é melhor, então, nós inserimos aqui do lado a porta dinâmica em uma posição mais favorável para o entendimento do projeto, ok? Então, vamos lá, I novamente. Como nós já inserimos a porta uma vez, ela continua aqui, tá ok? Sempre vai aparecer para você a última porta que foi inserida. E aqui, a lista de todos os blocos que existem dentro do seu arquivo, tá ok? Então, vamos lá, eu não quero rotacionar mais, eu quero que ela já entre direto. Então, olha só, como não tem opção de rotacionar, onde eu clicar, ela ficará, tá ok? Então, ela está aqui. Qual a diferença desta porta, desse bloco dinâmico, para os demais blocos? Então, como eu já disse, um bloco dinâmico, ele vem do jeito que ele veio, é aqui no livro, ok? Eu não sei que você entre no editor para modificar as dimensões dele. Agora, um bloco dinâmico é um bloco inteligente, por quê? Por exemplo, olha só, se eu clicar aqui em cima, tá vendo essas setinhas aqui que aparecem? Cada setinha dessa, ela tem uma programação especial, ela tem uma ação específica. Por exemplo, esta porta aqui, esse bloco, fui eu que criei, e eu criei especialmente para esse curso. Então, na hora que eu dou aqui um dist, eu fiz para a parede de 15, por quê? Porque nós estamos trabalhando com a parede de 15. Agora, supondo que você vai inserir em um outro projeto que tem a parede de ponto 25, por exemplo, como é que você vai fazer? Simples, você vai continuar trabalhando com esse único bloco, porém, olha só, clicando em cima, essa setinha aqui, na hora que você clica em cima dela, ela habilita a possibilidade de você aumentar ou diminuir a parede. Olha só que bacana, cliquei aqui em cima, olha, e posso puxar. Tá vendo que cresce tudo, olha, dos dois lados, inclusive aí o batente da porta. Então, por exemplo, se eu quisesse de ponto 25, bastaria eu colocar ponto 25. E tá vendo? Olha, ela cresceu. Agora, a nossa porta aqui está maior, olha, dist, vou dar dist aqui novamente. E quanto que eu tenho? Uma parede de 25. Então, pode ver que tudo foi movido juntamente para poder encaixar com a parede. E agora, o tamanho? Olha só, como eu disse, essa porta é para um vão de 70, mas a folha da porta, quanto que ela tem? Olha só, dist, então, eu vou daqui até aqui. Quanto tem um vão da minha porta? Ponto 62. A folha dela é de ponto 62, ok? Então, para modificar, como que nós fazemos? Olha só, sempre marcando aqui, esta setinha aqui permite que você cresça para a direita. Então, ela já vai da folha de 62 até a folha de 1 e 12, de 10 em 10, você pode escolher. O tamanho da parede, nesse caso, ela vai ficar no tamanho que você quiser. Agora, a porta nós colocamos nas medidas padrões, ok? Então, se você puxar aqui, ó, ela vai modificando de 10 em 10 e observe que ela vai crescendo junto, tudo bem? Então, aqui nesse caso, eu vou querer de quanto? De quanto que eu quero aqui? Eu quero exatamente aqui. Na hora que eu clico aqui em cima, eu quero, vamos supor, eu quero modificar para uma folha de 82. Então, tudo bem? Olha, verifique aqui que ela está agora com a medida de ponto 82. Quero voltar novamente para a medida de 62. Olha só o que foi que aconteceu. Ela voltou para 62. E uma outra possibilidade também. Nós podemos trabalhar com esta porta, olha só. Eu posso espelhar esta porta, dependendo do lado que eu queira que ela fique. Então, vamos lá, vamos supor, eu vou espelhar para a direita ou para a esquerda? É essa outra setinha que está aqui no meio, olha só. Clico em cima dela, tá vendo? Olha, agora é para cima e para baixo. Tá vendo? A minha porta, ela já é espelhada e o vão aqui, onde a porta se encaixa, modifica juntamente com o nosso espelhamento, ok? Agora também nós temos a questão da soleira. Vamos supor que você não queira com soleira, que eu queira com o bit. O que seria o bit? Aqui, olha. Vamos supor aqui. Nós temos aqui no banheiro, olha, na porta do banheiro, o bit é um trechinho aí, por exemplo, de uma pedra natural, geralmente um granito, que você coloca exatamente embaixo da porta, para que não fique, porque a soleira pega o vão da porta todo. Só que como aqui é madeira, por exemplo, fica melhor se a soleira entrar com madeira e somente nesse trechinho aqui, onde se encaixa a porta, fosse uma pedra natural. Então, vamos supor que eu queira apenas pedra natural aqui, olha. Nessa daqui é soleira e aqui vamos supor que eu queira apenas um bit. Vamos voltar lá? Você tem essa opção também, olha só. Eu cliquei aqui. Esta seta aqui vai definir se é com soleira, sem soleira, com bit ou sem bit. Olha só, cliquei aqui. Ao invés de soleira, eu quero com bit. Tudo bem? Agora, eu não quero sem soleira e quero sem bit, sem nada. Vou clicar aqui e vou colocar que eu quero sem soleira e também eu quero sem bit. Olha só. Por isso que ela se chama uma porta inteligente, um bloco dinâmico e que vai poder aí ajudar muito no seu trabalho, ok? Para que ele fique mais otimizado. Voltando então aqui para a nossa porta de entrada, nós já vimos que o vão tem 90 e a folha tem quanto? 82, ok? Então, basta clicar em cima do bloco, clicar aqui nessa setinha e escolher o que? folha de porta de 82 centímetros. E automaticamente aqui o nosso bloco dinâmico inteligente vai se ajustar, se adaptar ao fundo. Agora, deixa eu apertar o Enter aqui para finalizarmos, ou o Esc para desmarcar. E observe o seguinte, aqui o nosso bloco aqui se sobrepôs à parede. E é sempre bom que a parede esteja por cima, porque na hora da plotagem fica melhor, ok? Na hora que vem a linha aqui grossa de uma vez só. A linha grossa fica por cima de tudo. Então, como que nós fazemos isso? Como que nós jogamos um elemento para trás? Você vai ver muito isso quando nós formos trabalhar com as hachuras, ok? Com os sólidos do mobiliário, que ele tem sempre que ficar para trás para ele não cobrir a linha que está na frente. Aqui no caso da parede e da porta não teria tanto problema, porque ambos os leis sairão na cor preta, ok? Então, clica em cima da porta, aperta o segundo botão do mouse, o botão da direita. Você vem aqui em Draw Order aqui, ok? Lembrando que o meu inglês é ruim, então eu sou professora de AutoCAD, não liguem para o meu inglês, ok? Então, vamos lá. Draw Order aqui. Enviar para trás, olha, 5 to back, ok? Então, clica aqui em cima. O que foi que aconteceu? O bloco foi para trás e aqui a nossa parede ficou na frente, ok? Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir um bloco aqui de porta. Lembrando que o bloco já está carregado no nosso desenho. Então, você vai digitar aí I, Enter. Olha só a porta de abrir dinâmica aqui já. Então, eu preciso rotacioná-la, ok? Vamos lá. Marque aí o sentido da rotação. Ok. Lembrando sempre que é na boneca, do lado interno do ambiente. Olha só, é aqui que vai ficar a nossa porta. Então, eu vou clicar aqui e agora eu consigo rotacionar com o efeito ligado. Já está aqui, ok? Agora, tem dois itens aqui. Eu quero que o nosso piso de madeira entre até essa porta. Porque na hora que a porta estiver fechada, eu não quero que fique o granito aparecendo para esse corredor aqui. Eu quero que fique tudo em madeira. Porém, eu preciso separar o piso cerâmico da cozinha do piso de madeira com um bit, como nós vimos anteriormente. Que vai ser apenas um trechinho aqui de 3 centímetros, para de 3, 4 centímetros, apenas para separar os dois ambientes em granito. Tudo bem? Então, vamos lá. Seleciona a porta. Em primeiro lugar, vamos escolher folha de 82, ok? Então, está aí. E nesta seta aqui, nós conseguimos escolher se nós queremos com bit, sem bit, com soleira, sem soleira. Clica aí. E agora, nós queremos com bit, ok? Aproveitando que a porta já está marcada, seleciona o segundo botão do mouse, já vem aqui em draw order e já joga para trás. Send to back. Prontinho. Finalizada aqui, mais a nossa porta da cozinha. Agora, nós temos aqui outras duas portas. A porta do dormitório, que é uma folha de 72, e a porta do banheiro, que é uma folha de 62, ok? O vão aqui tem 80, acho que é isso mesmo, deixa eu ver, olha, diste, olha, daqui até que 80, então a folha de ponto de 72, e diste aqui, uma folha de 70. Uma folha de 62, quer dizer, essas medidas são padrões aí para um apartamento, o médio de 70 metros quadrados, apartamento popular. Em apartamentos onde os ambientes são maiores, a folha da porta para o dormitório pode ser de 82, podendo chegar até 92, dependendo do padrão, dependendo do espaço que você tem, ok? Então, vamos lá. Também, sempre que possível, se tiver espaço, a porta aqui de entrada, tanto da cozinha como da entrada, poderia ser de 92, por causa da geladeira, se quiser comprar uma geladeira maior. Não tendo espaço, mínimo de 82 na entrada, ok? Mínimo, 82 na entrada e também na cozinha, porque senão você terá sérios problemas aí com a entrada. Dormitório, 72, ok? E o banheiro, 62. Então, vamos lá, agora inserimos aqui a nossa porta nesse ponto. E enter, então eu quero rotacionar, eu já posso marcar aqui ok, venho direto e vou marcar aqui na nossa boneca do lado interno. Clico e já faço o quê? Já rotaciono. Vou aproveitar que o último comando que eu dei foi o insert e já vou dar um enter e ele vai repetir o último comando. Olha só, nossa porta já está aqui, então já está marcado rotação, marquei, clico no ponto aqui que eu quero. Na hora que eu encontrar a posição, olha só, eu clico, ok? Então, vamos lá, nessa porta aqui eu não preciso fazer nada, né? Que o bloco padrão que vem já é a porta de 60. Então, vamos lá, clica em cima dela. Eu falo porta de 60, porque embora tenha 62, o padrão quando você vai falar é porta de 60, porta de 70, porta de 80, ok? Então, vamos lá, marquei, eu venho aqui, draw, center to back, estou mandando para trás. Essa daqui eu já preciso crescer, aqui é uma folha de quanto? De 72. Então, cliquei em cima, venho aqui, já marco porta de 72. Aqui eu tenho uma soleira realmente, por que eu vou ter uma soleira se o dormitório, olha só, estou jogando aqui para trás. Por que eu quero uma soleira aqui se tanto o dormitório quanto aqui as salas de jantar estar são em madeira, são o mesmo piso? Porque isso daqui, nós usamos uma soleira, por exemplo, instalou o piso de madeira, tá? Considerando que é tacão, que é madeira mesmo, não é laminado. Depois de 10 anos, 5 anos, 10 anos, vai fazer a manutenção e precise raspar esse piso e depois colocar a resina. O que que acontece? Geralmente você tem móvel já, a casa já está, o apartamento já está mobiliado, então você pode pegar os móveis e jogar para o outro ambiente, raspa tudo aqui, passa resina, você consegue continuar dentro do apartamento ainda, porque precisa ficar sem passar aqui, pelo menos aqui, não sei se um ou dois dias, ok? Tem que ficar, não pode passar. Então, ficaria complicado para fazer no apartamento inteiro. E tem que fazer de uma vez só. Agora, se nós temos aqui a soleira, o pessoal, o profissional consegue trazer a resina até este ponto aqui e parar. Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu não tinha essa informação corretamente e no meu apartamento que eu moro aqui, atualmente, né? Nós estamos em 2014, eu não coloquei soleira, eu fui direto com o piso. Ficou mais bonito, tudo bem. Só que agora eu quero raspar, eu não tenho como ficar fora do apartamento e tirar todos os móveis. E se eu tivesse a soleira, seria fácil mudar os móveis do espaço para o outro e a cada final de semana, faria um ambiente diferente, ok? Voltando à aula, o que interessa realmente, aqui no banheiro, eu não quero uma... Eu não quero soleiro, eu quero apenas bit, fácil, né? Ficou em cima, esta setinha aqui, basta clicar em cima e define aqui o que eu quero com bit, tudo bem? Então, pessoal, é isso aí para a videoaula de hoje. E na próxima videoaula, o que nós vamos fazer? Nós vamos inserir uma porta de correr aqui com duas folhas e mais uma porta de correr aqui com quatro folhas. E daí, a nossa porta, nós vamos desenhar, vamos inserir um bloco dinâmico ou nós vamos desenhar na raça como nós fizemos com a janela? Surpresa, na próxima aula vocês vão descobrir. Lembrando também que a janela poderia ser um bloco dinâmico que você conseguisse esticar para a direita ou para a esquerda. Mas como vocês precisavam aprender o comando copy, o comando stretch, então é importante aí aplicar, tá ok? Então, pessoal, até a próxima videoaula.